Olá, está prestes a findar o contrato da TVI com o Goxa e o apresentador intensifica a campanha para se valorizar mais e poder pedir mais dinheiro. E não deixa de fazer sentido, pois ele viu a Cristina contar uma história da carochinha, que é comprar a CMTV com o Ronaldo e não sei o quê, e viu que o tal Mário Ferreira, o patrão, acreditou, então agora não custa nada dizer que tem convites daqui, dali, etc, etc. Nós já o dissemos aqui e repetimos, o Goxa está a fazer bluff apenas. Quem é o Manoel e o Goxa fora da televisão? Ninguém. Portanto, toda essa conversa, que me desculpe lá o Goxa, é só garganta. Venho isto a propósito de mais um artigo, mais uma vez a dizer que vai para a SIC, como se a SIC já não tivesse problemas que cheguem. O artigo foi publicado na Flash, em artigos do link deixamos na descrição do vídeo, e diz mais ou menos o seguinte. A proximidade cada vez mais evidente entre Manoel e o Goxa e Daniel Oliveira está a causar um amargo de boca para José Eduardo Niz, diretor-geral da TV. Recentemente, Goxa e Oliveira foram fotografados num momento de complicidade num evento público, alimentando especulações sobre possíveis convites ou projetos conjuntos. As imagens capturaram Goxa e Oliveira a trocar sorrisos e cumprimentos enquanto assistiam ao espetáculo de Joana Marques, no Meu Arena, em Lisboa. Essa proximidade entre o apresentador da TVI e o diretor de programas da SIC, levando-o suspeitas sobre o futuro profissional de Goxa, principalmente após ele mencionar interesse em trabalhar com Júlio Pinheiro, da SIC. Embora Goxa tenha negado qualquer convite da concorrência, as palavras do José Eduardo Niz durante a gala do 31º aniversário da TVI foram claras. Enquanto eu aqui andar, você está proibido de sair. Essa declaração do Muniz evidencia a sua determinação em manter Goxa na TVI, tornando-o difícil digerir a proximidade do apresentador com o rival Daniel Oliveira. Enquanto isso, o futuro profissional de Goxa continua a ser alvo de especulação, deixando o público e os executivos da TVI ansiosos por saber o desfecho desta história de intrigas e alianças nos bastidores da televisão portuguesa. Obrigada por assistir!